Bom, deixa eu te falar um negócio. Finalmente, depois de tanto tempo juntando minhas economias para gastar em alguma coisa que vale a pena. Aqui está o banner da Van Gogh, onde a gente vai finalmente acabar com essa vontade. Porque agora é hora do gacha! Onde esse vídeo vai ter os melhores momentos quando eu tava rodando no banner da Van Gogh. E nesse vídeo também tem outra coisa ali ó, especial ali no meio. Que quem comenta nos vídeos e é inscrito vai aparecer no vídeo. Onde todos que apareceram aqui, eu não escolhi ninguém, tá? Eu botei o nome de todo mundo na roleta e caiu os que apareceram no vídeo. Tá na hora do gacha! Van Gogh, 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 o Van Gogh! Vem pra nós, pra nós, pra nós! Vem pra nós, Van Gogh! Vou trocar de time. Vou botar o time só com sorte lá em cima, filho. Esses daqui são os bonecos que eu tenho mais sorte. Uma quantidade assim... Razoável de Santos Quartos. Isso daqui tem cheiro de pobre. Peraí então. Porque esse vídeo aqui tem uma coisa diferente. Não é patrocínio. Porque eu ainda não sou patrocinado. Mas sim, as pessoas que comentaram nos vídeos de Fate vão ter o Summon dedicado. Que nada nesse mundo se cria. Tudo se copia. E eu copiei mesmo que se for. Primeiramente, o ritual sagrado, né? O ritual sagrado. Ou também conhecido como Shang-Gin. E toma esse double biceps aqui! Vamos para o nosso primeiro Summon de Deaths. Ou não, vou rodar um pouquinho frente pra isso. Ser dedicado ao Kimuru-chan. Eu vou fazer isso daqui de olhos fechados. Tô vendo nada. Meu Deus do céu, cara. Que nervoso, véi. Que foi isso, mano? Esparou isso. Deu alguma coisa nova também, véi. Ai, mano. Muito ruim, véi. Acabou? Você veio aqui fazer esse teu gagarejo aí, rapaz? Vai especial pro SenhorWires00, véi. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Dá um espiririzinho. O amor. Chama. Chama pan... Não, 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 não. Nossa senhora não viu nada. Vou dar um resetzinho, peraí. Faz duas CE e um negocinho de estrela. É o Lorde Seifa. Traz a Van Gogh pra casa pra gente. Fazendo um favor. Eu já sei que vai vir. Então, eu vou lá beber uma aguinha. Eu já vou. Acredito. Que coisa horrorosa. Eu avisei, não avisei? Eu já sei que vai vir. Então, eu vou lá beber uma aguinha. E eu já vou. Lorde Seifa. Ó azarado. É agora, meu irmão. Eu acredito. Eu acredito. Que coisa horrorosa. Sai daí, meu irmão. Eu só que desfalei. Eu ainda. Acredito. O próximo vai dedicado pro Augusto Stable Lopes. Acredito. Mano. Meu Deus. Meu Deus. Vamos fazer um negócio pra eu já vou. Mano, eu vou trocar até de negócio aqui. Que essa daqui de sorte não tá. Que bosta. A Rímico e o Juga Mesh vai me salvar. Que suja. Que bem que o Juga Mesh eu tenho umas lembranças meio ruins dele. Que essa merda aí, porra. Demorando pra carregar que tá carregando a minha zongoga que tá vindo agora. Orando tanto aqui dentro da minha cabeça, velho. Nossa senhora. Eu tô qualificado pra ser padre, mano. Um, dois, sete, oito, nove, vindozinhos. Matei todos eles. Que esses turmão... Se veio coisa nova, deve ter vindo a CS 5 estrelas. O que que eu falei que tinha vindo a CS 5 estrelas? O indicado é pro BR Filé com Fritas. Filé com Fritas. Traz pra nós. Presada sorte. Aqui estou contigo. Para mandar você tomar no meio do seu... Como que eu não tenho? Eu tenho essa... Jogo. Essa daí eu não tenho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oia, a carta que eu já peguei 300 vezes. Olha só que legal. Felizmente a Van Gogh não veio. E eu sou um azarado de Givantesco. Bom, acabou o vídeo. Ahm, então... Como é que eu explico? É um tanto quanto complicado eu dizer aqui. Mas eu acho que é melhor começar pelo início, né? Porque começar pelo final é meio difícil. Assim que eu acabei de gravar, eu fui fazer outras coisas. Como, por exemplo, tomar banho, almoçar, fazer alguma coisa, né? E aí eu fui fazendo minhas coisas e depois de duas horas, eu voltei pro jogo. E aí eu tava jogando de boa. E ah, vamos dar um sumonzinho aqui, né? Veio. Ela veio. Um sumon. De 30. Tá passando aí a... É, ó. Tá vendo a tela? Só que aí você se pergunta... Ai, por que você tá com esse semblante tão triste? Bastante tempo de fato, viu? Bastante. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri